Música Olá, boa noite, está no ar o programa questão de ordem. Na última quarta-feira a Câmara dos Deputados concluiu que se chamou de uma votação, ela concluiu o primeiro turno da votação do que está se chamando de reforma política, embora muito esteja sendo criticado, os pontos que estão sendo votados no Congresso, de que a reforma política vai ficar muito aquém daquele debate necessário e daquelas alterações necessárias para melhorar o sistema político brasileiro. Mas de qualquer maneira os parlamentares aprovaram em Brasília 11 modificações à legislação atual, dentre essas mudanças estão o fim da reeleição, o mandato de cinco anos para cargos eletivos, as propostas evidentemente terão que passar por votações no Senado Federal, muito ainda pode ser modificado. Os aspectos constitucionais da reforma política é o tema de hoje aqui do programa questão de ordem, até porque a Unifor no projeto Diálogos Constitucionais 2015, que é um projeto da Unifor, um programa do mestrado e doutorado da Unifor, ela abriu espaço para este debate com a presença do professor Dr. Gilberto Berkovich, que está aqui comigo e é o meu convidado hoje no programa questão de ordem. O professor Gilberto esteve participando desse programa Diálogos Constitucionais da Unifor, um debate realizado ontem, dia 18, que teve a participação, a moderação do doutor, professor, doutor Filomeno Muraes e também do professor doutor Newton Albuquerque. O professor Gilberto Berkovich, que está aqui comigo, é com ele o programa questão de ordem de hoje. O doutor Gilberto é professor titular de Direito Econômico do Departamento de Direito Econômico e Financeiro e Tributado da USP, Universidade de São Paulo. é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e coordena também o Grupo de Pesquisa Direito e Subdesenvolvimento, um grupo que é credenciado junto ao CNPq. A ênfase da produção deste grupo de pesquisa está voltada para as áreas de Direito Econômico e Economia Política, Teoria do Estado, História do Direito Público, Teoria da Constituição, Desenvolvendo pesquisas em torno de temas do Estado, Subdesenvolvimento, Desenvolvimento Econômico, Papel do Estado na Economia, Política Econômica e Soberania. Esses são temas que a gente vai tentar aqui aprofundar com a ajuda, evidentemente, do nosso convidado, o professor doutor Gilberto Berkovich, hoje aqui no Questão de Ordem. Está no maior programa? Você participa a partir de agora pelo nosso endereço eletrônico, pode interagir com a nossa produção, você pode usar as nossas redes sociais para fazer comentários, para interagir com a produção, sugerir, inclusive, temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. O doutor Berkovich também fez uma avaliação através de um texto, que é muito comentado na academia, em que ele escreveu sobre a mobilização do povo Getúlio Vargas e a história da Petrobras. E a gente vai aproveitar a presença dele aqui para a gente falar um pouco também sobre a Petrobras, essa nossa grande empresa que passa por esse momento difícil. A Petrobras hoje está muito mais sendo noticiada nas páginas policiais do que nas páginas de economia, pelo tamanho, pela importância, pela força econômica que sempre apresentou a Petrobras para o desenvolvimento e para a economia brasileira. Está no ar o programa. A partir de agora, o Questão de Ordem, com o professor doutor Gilberto Berkovich. Professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Queria agradecer pelo convite. É um prazer poder estar aqui na TV Assembleia. Para mim é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Professor, o senhor participou desse programa muito interessante lá da Unifor, ao projeto Diálogos Constitucionais, inclusive, que é coordenado por dois grandes colaboradores aqui do nosso programa, o doutor Newton e o doutor Filomeno Moraes. O que é que o senhor pode nos dizer sobre a reforma política que, ao que parece, pelo menos é avaliação de constitucionalistas, de estudiosos, de jornalistas, de que a reforma está ficando muito mais, digamos assim, na superfície das questões. Aliás, se duvidava muito que o Congresso pudesse operar uma reforma profunda que mexesse nos interesses imediatos dos deputados e dos senadores que estão lá a exercitar o poder político. Mais uma vez, frustra o debate da reforma política, é assim também que o senhor vê. Seja bem-vindo. É um prazer. Obrigado. O prazer é meu. Na verdade, eu acho que nós podemos dizer que não vivemos um período de reforma política, talvez um período de contra-reforma política, porque as mudanças que foram aprovadas são mudanças que ou fizeram o nosso sistema político retroceder, ou mantiveram determinados desvios, determinados problemas, e o que se modificou, se modificou para pior. Por exemplo, o fim da reeleição. O fim da reeleição para o cargo executivo, sinceramente, hoje não faz nenhum sentido. Faz simplesmente uma espécie de retaliação ao próximo presidente, ao próximo candidato a governador ou prefeito, porque é uma experiência que, bem ou mal, estava sendo até que bem-sucedida. Em inúmeros casos, tudo bem, se nós analisarmos, os presidentes foram todos reeleitos, mas governadores não necessariamente, prefeitos não necessariamente, e nada garante que todo presidente vá ser reeleito. Não deixa de ser uma experiência interessante de, no fundo, um governo em que o governante pode projetar oito anos de mandato com uma confirmação no meio. e pode ser confirmado ou não no seu cargo. Se muda um pouco a própria lógica de determinados projetos. Quatro anos é um período muito curto de mandato. Cinco anos era o tempo de mandato anterior de presidente da República, antes da reforma em 1994. Quando se mudou, se diminuiu o tempo de mandato presidente da República. Foi na época do Sarney, os cinco anos. Foi na época do Sarney, os cinco anos. Os cinco anos vêm desde a Constituição de 1946. Na Constituição de 1946 eram cinco anos de mandato. Quando os militares, os mandatos variaram, porque foram mandatos, na verdade, totalmente vinculados à conjuntura das crises políticas do regime militar. Então, o Castelo Branco era para ter ficado um ano e meio, que era para completar o mandato do João Goulart, acabou ficando quase três anos. A eleição era para ter acontecido em 1966, terminou não acontecendo. Era para ter acontecido em 1965, aliás, foi prorrogado o mandato dele, não aconteceu a eleição. Aí o Conce Silva morreu no meio do mandato. O Médici ficou, acho que cinco anos, o Gás ficou cinco anos, depois se estendeu o mandato do Figueiredo há seis anos. O Sarney, o Tancredo, na verdade, o Sarney, que era o vice, em tese foi eleito para um mandato de seis anos. Mas, na verdade, o Constituinte estava decidindo entre a briga se ia ser quatro e se ia ser cinco anos. Aí foi mantido cinco. Depois, na eleição do Cor, eram cinco anos. Na revisão constitucional, que foi em 1993, com medo do Lula, que despontava como candidato em primeiro lugar nas pesquisas, o Congresso resolveu diminuir o mandato para quatro anos. Quem ganhou a eleição foi o Fernando Henrique, não foi o Lula. E aí, então, o Fernando Henrique conseguiu a reeleição. E foi mantido a reeleição. O modo como a reeleição foi introduzida no sistema político do Brasil, no sistema constitucional brasileiro, todo mundo sabe, não foi nenhum modo democrático nem ortodoxo. Foi uma emenda que todos hoje estão comprovadamente... Foi uma emenda comprada, isso todo mundo sabe, teve a compra de votos para a reeleição. Mas, bem ou mal, ela, apesar da origem talvez espúria, ela tem funcionado no sentido de dar uma estabilidade para o Executivo, de um prazo médio de governo. Os quatro anos realmente são um prazo diminuto para um governo federal, governo presidente da República. E acho que a chance de o candidato poder ficar, do presidente poder ficar ou do governador, é uma chance que não se vai tirando o lugar de ninguém, na verdade. Ou quem decide são os eleitores, ou o povo que decide. Não há nenhum problema nisso. Então, acho que retirar a reeleição foi um equívoco. Outro equívoco, talvez o maior de todos... Mas se acusa muito os ocupantes de cargo executivo, embora o senhor tenha feito esse corte muito interessante, que, por exemplo, governadores nem sempre se reelegem. Aqui mesmo no Ceará nós tivemos o governador Lúcio, que disputou a eleição e perdeu para o governador Cid Gomes. Com prefeitos também. Em São Paulo, a Marta Suplicy não foi reeleita a prefeita. Mas se acusa muito o uso da máquina, etc. E que isso podia ser resolvido através de legislação. Até porque o uso da máquina, o sujeito que não tem escrúpulo, ele usa a máquina, seja para si, seja para eleger o seu sucessor. Então, tanto faz. Acho que talvez para ele ter um pouco mais de vontade de permanecer, mas quantos casos também não conhecemos de prefeitos que elegem na sua sucessão a mulher, ou parentes, ou mesmo seus apaniguados, ou correligionários. Quer dizer, o uso da máquina tem que ter a legislação mais rigorosa, a fiscalização mais rigorosa da justiça eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. Tem que ter uma fiscalização mais rigorosa. Agora, eu acho que o grande retrocesso da reforma política foi a constitucionalização do financiamento privado de campanha. E não só a matéria, mas também da forma como foi efetuada essa aprovação. O presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, ele violou a Constituição, as regras de reforma da Constituição. Há um questionamento, inclusive, constitucional. É, é um questionamento. E o próprio regimento, não o Supremo, o Supremo está se abster na ministra Rosa Weber, não quis dar a liminar, ela não quis decidir, na verdade. Mas não entrou no mérito. Não entrou no mérito, ela não quis decidir. O que é um equívoco? Porque existe uma única oportunidade em que o Supremo tem legitimidade de interferir no processo legislativo, que é, nesse caso, que é o de violação das próprias regras de elaboração, seja de leis ou de emendas. De violação do próprio, do Deus, chamado devido processo legislativo. E o que foi isso? A mesma emenda foi votada duas vezes. Quer dizer, numa, o presidente Eduardo Cunha perdeu. E ele reapresentou, inclusive, com um número menor de signatários do que o regimento exige. Quer dizer, foi feito tudo de maneira atabalhoada, porque ele quer constitucionalizar o financiamento privado de campanha. Todos sabem também isso da combinação com o ministro Gilmar Mendes, que pediu vista da ação que a OAB impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do financiamento privado de campanha, que o Supremo, por 6 votos, decidiu que é inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e ficou sentado em cima, está sentado em cima há mais de um ano, violando, inclusive, o próprio regimento do tribunal, que exige a devolução na sessão seguinte. E, aparentemente, a gente não tem como falar isso, mas é muito estranho que isso não esteja combinado. É um movimento, na verdade. Eles podem não ter combinado entre si, mas o movimento está favorável a ambas as posições. É uma forçação para que a decisão seja pela legitimação constitucional do financiamento privado. E vamos dizer, tudo o que está acontecendo com a Petrobras, com a história das empreiteiras, questão de eleições, de campanha, de financiamento de campanha, se deve ao financiamento privado de campanha. Professor Gilberto, o sistema político brasileiro, há muito, ele é muito questionado, não é? Quer dizer, nós temos partidos demais, até mais do que necessários, o que gera uma farinhada, uma própria dificuldade do funcionamento até do sistema legislativo, é muita liderança, é o líder do eu sozinho, a bancada, enfim. A Câmara, nessa reforma que aprovou, como o senhor disse, a contra-reforma, ela não resolveu isso, porque ela criou uma cláusula ridícula em que o partido elege um único deputado em qualquer um dos estados da federação, e, portanto, ele está protegido pela... O que não é muito legítimo, quer dizer, um país imenso como o Brasil, você estabelecer que um partido que consegue eleger um único representante na Câmara dos Deputados, ele está contemplado com o fundo partidário, com o direito a espaço de rádio e televisão. Isso não é bem um corte que se teria na questão da legitimidade da representação de partidos, que a gente sabe que muitos deles existem apenas para o balcão de negócios, do jogo eleitoral, das eleições, do tempo de televisão, etc. Falou-se muito do fim das coligações, que também as coligações no Brasil, elas não guardam questões ideológicas, e isso aí serve tanto para partidos de direito como para partidos de esquerda. Há uma montuada de legendas sem o menor preocupação ideológica, programática. E nada disso foi debruçado. Ontem surgiu uma informação, aliás, a imprensa publicou, que um deputado do Piauí, o deputado Heráclito Forte, que foi senador, inclusive, apresentou uma emenda para estabelecer um mandato vitalício de senador para ex-presidente da República. Ora, nós já acabamos com o senador biônico, quer dizer, agora você tem reintroduzido um senador biônico com todo o respeito ao ex-presidente da República. Mas o ex-presidente da República não ganha direito de ser senador vitalício, porque ele não tem o voto, ele não tem a legitimidade da soberania popular. Quer dizer, é um verdadeiro samba do crioulo doido, doutor Gilberto. Não, quanto mais a gente mexe, pior fica. A questão da coligação proporcional não foi proibida, que é uma excrescência. É uma excrescência. A questão dos partidos. O nosso sistema é proporcional, e é bom que ele seja nas eleições para o Legislativo. O senhor não concorda com o Distritão? Não, o Distritão, aliás, existe na Afeganistão e na Jordânia, que, com todo o respeito a esses países, não são lá modelos de democracias consolidadas. O Distritão junta o pior dos mundos. Se é o melhor o Distrital misto? O Distrital misto, na verdade, ele é proporcional. Proporção. Na realidade, ele é proporcional. A lógica dele é proporcional. Qual é a lógica do senhor é proporcional? Todas as correntes vão ser representadas. Isso é bom. Ele gera algumas distorções. A distorção pode ser... O efeito tiririca. Mas, principalmente, o grande número de partidos. O efeito tiririca no Distritão seria muito pior. Mas o grande número de partidos. Você pode ter meios de tentar resolver cláusula de barreira. Mas o efeito tiririca no Distritão seria pior? Seria pior. É o mais votado. O tiririca, no caso, ele se elegeria, mas não elegeria ninguém. Sim, mas só se elegeriam tiriricas. Sim. Em tese. E hoje nós vemos celebridades que querem ser candidatos. Alguns podem ser bons deputados, outros não necessariamente. Claro, claro. Mas facilita esse tipo de gente. Que aí foi jogador de futebol, foi cantor, foi artista, apresentador de televisão que tem o conhecimento, vamos dizer, do público. Público, é. Então, é esse que ganha a eleição no Distritão. Porque o Distrital ainda tem o Distrital puro da região. Você divide o distrito. Aí a guerra é para decidir como você divide o distrito. Nos Estados Unidos, que é o voto distrital puro, você tem casos e mais casos de brigas gigantescas sobre a definição do distrito. Porque lá quem define é por Estado. Inclusive tem uma expressão que chama garymandering, que é a manipulação do distrito por causa de um governo que era o garymandering, que era o gary que era o governador de um Estado que manipulava os distritos. Então, você tem também as distorções do sistema distrital. nenhum sistema é perfeito porque os sistemas são para seres humanos, para as pessoas. Todas as pessoas têm sempre as suas virtudes e os seus defeitos. A vantagem do proporcionar sobre o majoritário é que você consegue ter um espectro mais plural de representação, se é a representação mais fiel. O problema é a fragmentação, o grande problema é a fragmentação, tanto menos que o tiririca, é a fragmentação dos partidos. cláusula de barreira que não foi criada. Você consegue equilibrar. Você consegue equilibrar. Mas aí nas cláusulas de barreira os partidos ditos ideológicos, tradicionais, etc., vão reclamar. Mas é não contentar todo. Você tem que achar algum meio, algum modo de tentar articular isso. Com cláusula de barreira, cláusula de desempenho, que isso também se chama, com não acesso a fundo partidário. Você tem formas de manejar. E nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Essa é a forma que foi feita para constitucionalizar financiamento privado de campanha. É para isso. Só isso. E acabou levando a reeleição de roldão por conta das circunstâncias atuais de disputa do executivo com o legislativo. E a reeleição foi no rolo. Não teria sido melhor, doutor Gilberto, eu sei que o Brasil está muito comunal, não teria sido melhor que a Câmara e o Senado criassem uma grande comissão que estabelecesse um estudo muito mais aprofundado de uma proposta que guardasse uma certa coerência e que isso depois fosse submetido a uma votação e talvez um referendo depois para ser implantado sei lá, daqui a 20 anos, 10 anos, não teria sido um caminho melhor. Eu te falo mais... Porque este congresso praticar a aquiria era complicado. Não, nenhum congresso praticar a aquiria. Esse é o grande problema de uma reforma política. Ninguém gosta de mudar a regra pela qual foi eleito. Claro. Mas dá para fazer? Dá. Agora, o que aconteceu na verdade é que se virou um projeto do presidente da Câmara um projeto pessoal e com a visão dele. A visão dele era o distritão na qual ele foi derrotado e o financiamento que ele também foi derrotado mas depois fez uma manobra para sair vitorioso. Então, essa reforma política não é uma reforma política essa visão de um deputado que ocupa uma posição de poder sobre o sistema político é uma visão vamos dizer assim peculiar que é a visão que o elege porque todo mundo sabe que ele tem grande financiamento privado ele é beneficiário disso. Claro isso, né? É, mas ele é um representante desse modelo enquanto permanecer o financiamento privado da maneira que é no Brasil não tem saída não tem saída porque, vamos lá uma empresa ela não doa dinheiro para um candidato por causa da ideologia tanto não doa porque elas dão para todos as empreiteiras por exemplo que agora estão na Berlinda na Lava Jato elas deram elas deram dinheiro para todos os candidatos da esquerda e da direita para todos então a questão não é ideológica o que ele está fazendo está comprando alguém que vai defender seus interesses Alessandro está dizendo aí está sendo corroborado pelas investigações agora dessa última investigação da Lava Jato que pegou a Odebrecht e pegou também a Andrade Gutiérrez e eu vi hoje a Folha agora à tarde e deu que as investigações estão chegando perto do Lula e dos tucanos ou seja deu dinheiro para todo mundo deu dinheiro para todo mundo nenhum empresário na verdade o empresário está fazendo investimento ele não está se manifestando ideologicamente a empresa não vota a empresa não tem nesse sentido de ideologia a empresa lógica é ter bons negócios é ter lucro mas ela na verdade ela está querendo comprar comprar alguém que vai defender os seus interesses esse é o problema do financiamento privado o grande nó enquanto seria talvez muito mais útil vamos por exemplo por que não se regulamenta a atividade do lobby no Brasil os Estados Unidos são regulamentados então o sujeito legitimamente defende interesses de corporações ou de grupos de associações de ONGs seja lá do que for e não tem nenhum problema aqui é advocacia administrativa se você faz isso é praticamente um crime uma contravenção então você tem algumas tem vários obstáculos que nem foram tocados nessa questão da reforma política a mesma questão das funções do Senado a proporcionalidade na representação da Câmara isso nem sequer foi questionado nem sequer foi discutido a função do Supremo a função do Supremo tem várias se o Supremo pode ser um tribunal constitucional ou não ou vai continuar sendo a última instância virou um tribunal penal como mensalão porque virou a última instância então tudo chega lá eles mesmo reclamam da cara de serviço mas eles não abrem mão de nenhuma competência verdade quer dizer o tribunal constitucional não julga uma série de coisas julga as grandes questões constitucionais como na Europa se faz aqui não ele quer ser a última instância quer ser a chefia do poder judiciário realmente o modelo é para não funcionar eu estou aqui com o professor Gilberto Berkovitch ele é professor titular da USP Universidade de São Paulo é doutor em Direito e está aqui em Fortaleza porque ele participou do projeto Diálogos Constitucionais que é um programa do mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza a Unifor ele é o meu convidado hoje aqui no Questão de Ordem vou fazer um rápido intervalo a gente volta já este ano o tema da Semana Nacional do Meu Ambiente é o uso consciente da água um assunto especialmente importante para nós que vivemos em uma das regiões mais secas do planeta por isso é tão importante evitar o desperdício de água economize água no dia a dia conserte os vazamentos e reutilize a água para levar pisos e regar plantas faça a sua parte cada gota conta todos juntos pelo uso consciente da água Governo do Estado do Ceará do Ceará As exposições de artes plásticas, instalações, os artistas e suas obras estão no conteúdo do SIGAMI. Além de mostras de arte, o programa traz também um passeio pelo patrimônio histórico e cultural do Ceará. Os prédios, as praças e os monumentos estão em caminhos que mostram a trajetória da nossa gente. As mãos dos artistas contam histórias e elas estão todas no SIGAMI. Sexta-feira, às 7h20 da noite. Na TV Acebeia, canal 30, a TV do nosso povo. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Estou aqui com o professor, doutor, professor titular da USP, Universidade de São Paulo, o professor Gilberto Bercovitch é o meu convidado hoje aqui no programa Questão de Ordem. Professor, eu quero ainda falar um pouco da Petrobras, o senhor estudioso no assunto. Eu queria um testemunho, uma avaliação do senhor dessa crise da Petrobras. Mas eu sou tentado a voltar um pouco. A história do Brasil é uma história do pacto das elites. O Brasil sempre resolveu as questões por cima e nunca por baixo, com a participação popular. A nossa Constituição, por exemplo, essa última, a 88, ela prevê uma série de consultas populares e a gente usa muito pouco isto. A vitória do Lula em 2002, uma vitória significativa, popular, simbólica, emblemática, sugeria que a gente pudesse avançar em uma série de questões a partir de um líder operário, etc. No entanto, o sistema político brasileiro se amoldou tão rápido e a própria presidente da República se amoldou numa relação com as forças mais conservadoras que isso não foi para lugar nenhum. O próprio sistema de financiamento, de propina, de corrupção, de Caixa 2, terminou amoldando o próprio PT, que eu não sei se ele caiu na armadilha ou se ele aceitou os processos. Porque muitas coisas que saíram aí também transformam o PT em uma mera vítima, e sim também no participante ativo de muita coisa. Não vamos ser ingênuos também. Ou seja, nós perdemos, foi uma grande oportunidade histórica. Quer dizer, o Tancredo se elege dentro daquela saída institucionalizada do regime militar, um pacto, o colégio eleitoral, etc., etc. A Aliança Democrática, o PFL, pessoas que vinham da ditadura, que se agruparam, que foram para o poder. O Tancredo morre, assume o Sarney, vem a Constituinte. Enfim, e a gente não avançou nessas questões. Quer dizer, por que o Brasil perde tantas oportunidades históricas? A eleição do Lula poderia ter sido um avanço nisso e também não foi, não é, professor? O Brasil é o país das oportunidades perdidas. Eu digo, mas acho que a nossa grande oportunidade foi perdida há 50 anos atrás. No governo João Boulart está se discutindo as chamadas reformas de base, que são as reformas de que até hoje nós falamos. Reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma bancária, reforma tributária, todas as grandes reformas que, naquela época, o Brasil não procedia de desenvolvimento, de industrialização acelerada, que tem do Getúlio, do Juscelino, estava incorporando a população nesse processo de ampliação de direitos, de ampliação da democracia. Tudo isso foi cortado pelo golpe militar. Ali foi a grande chance perdida do Brasil. O Brasil poderia, não existe o ser na história, mas as reformas eram para o Brasil ser um país melhor do que ele era. A gente está num contexto histórico, de uma disputa... A Guerra Fria, nós fomos vítimas da Guerra Fria, os americanos com a paranoia anticomunista deles... Cuba, a Revolução Cubana... Tudo isso. E o Brasil foi junto. O Brasil foi junto. O Brasil e o Chile, né? É, mas o Brasil foi o primeiro. Foi o primeiro. O Brasil foi o primeiro. Se a gente pegar o Brasil, foi o primeiro. Verdade. O Brasil foi o modelo para os outros. O golpe do Chile se inspirou no golpe do Brasil. O Brasil foi o modelo dos outros. Aí, tem 20 anos de ditadura. Aí se tem toda a negociação para... A ditadura, na verdade, economicamente está falida, então começa a negociar para sair. Os militares já começam a negociar para sair. Então se faz toda a articulação, a primeira tentativa das diretas, que não dá certo, a mobilização para o Brasil, ela não dá certo. Então a articulação da candidatura do Tancredo, que era um conservador, mas ao mesmo tempo um homem de princípios, Tinha credibilidade. Tinha credibilidade, tinha sido ministro de Getúlio. Inclusive com os setores da esquerda. Sim, foi progressista, não precisava ser progressista, quer dizer, tinha sido ministro de Getúlio, de Joguárez. Até que só o PT não votou no... Até aí, ele não votou por uma questão... Na parte do PT votou, né? O Beto Mendes, o Aide Soares e tal. E aí se faz toda a coisa... Bom, o Tancredo fazia a transição, e o Tancredo morre. O Sarney assume, então vai para a Constituinte. Tudo aquilo que estava represado na ditadura aparece na Constituinte. Então todos os movimentos sociais, muitas mulheres, os índios, sem terra, tudo ali na Constituinte. Todos os direitos. Todos os direitos. A Constituinte, de certa maneira, tenta dar uma resposta a isso. Vem a Constituinte, a Constituinte é aprovada, a gente entra numa crise da sucessão do Sarney, vem o Collor, a crise da inflação, a crise depois do impeachment, o Itamar só consegue se equilibrar quando aceita o plano de estabilização, quando a negócio é real. Aí vem o Fernando Henrique, que resolve fazer o quê? Desmontar a Constituição. A grande política do Fernando Henrique foi de desmonte da Constituição de 88. E de política de ajuste fiscal, de recessão, a inflação terminou, mas a questão social não estava resolvida. Aí vem o Lula. Aí o Lula é eleito, a primeira coisa que ele faz, a carta aos brasileiros, dizendo que não vai mudar nada. Pronto. Quer dizer... Ele adere ao modelo. Ele adere e o PT virou um partido da ordem. É um partido do sistema. Lógico que existe um exagero, muitas vezes, na criminalização, ou na atribuição de culpa ao PT em algumas coisas, a outra coisa tem razão. O PT fez mesmo. Ninguém é ingênuo. Claro. Não é tudo aquilo, mas também fez. Também não é o inocente. Não é o inocente, exatamente. Não é um partido inocente. Como, aliás, nenhum partido é. Verdade. Talvez o pessoal único que não recebeu dinheiro de empreiteira, não sei o quê. Há o que a gente saiba, por enquanto, talvez seja o que ainda não está envolvido em nada. Aliás, o deputado, aquele deputado do PSOL, o Chico Alencar, o Chico Alencar, que esteve aqui, uma figura realmente fantástica, e eu perguntei a ele aqui, Chico, tudo o que você está dizendo aí é fantástico. Agora, o nosso deputado pode estar imaginando assim, esse discurso era o do PT também, antes de chegar lá. É, do PT, exatamente. Quer dizer, e aí, o Lula, o problema do Lula ainda, é que o Lula tinha legitimidade, para propor uma série e não usou. E não usou. E não usou. E a minha tese, eu posso ser equivocado, é que o Lula, como um governo, vamos dizer assim, de esquerda ou progressista, tinha olhado a toda hora para o espelho e viu o João Goulart. Tinha medo. Ou não tinha essas convicções, que o Brizola, por exemplo, tinha. O Brizola teria. Mas o Lula acho que tinha medo. O Lula tinha medo de talvez ir além. Ele falava, não, vamos tentar fazer um meio tempo. O Brizola não. O Brizola com certeza teria, para o bem ou para o mal, ele teria... Tanto que naquela famosa eleição de 89, claramente os setores da chamada elite de imprensa, que hoje o PT tanto critica, ficaram falando do Brizola e apoiaram o Lula. Apoiaram o Lula. O Lula aí para o segundo turno. Isso foi muito claro. O Brizola, sim. O Brizola... E tem certas brigas que têm que ser enfrentadas, certas têm que ser enfrentadas. E se é para cair por causa dessas coisas, que cai é por causa dessas questões. Porque são as questões que realmente fazem diferença. As questões da distribuição, as questões da transformação estrutural, as questões da inclusão do povo, da população no processo de desenvolvimento, na distribuição de renda. É isso que vale a pena. Eu imagino isso. Se o sujeito quer ser um governo que é São Paulo da República, tem que ser governante para o povo. Para todo mundo, para todos nós. A grande pergunta que se faz é... Precisava o Lula fazer aquela governabilidade tão ampla, do Jader Barbalho ao Paulo Malu? Exatamente. E aí, até porque isso o Fernando Henrique fez, porque ele precisava mudar a Constituição. Ele queria mudar a Constituição. O Lula não precisava. Embora tenha feito várias emendas, ele não precisava mudar a Constituição. Na verdade, é isso. Ele não precisava. Mas quis manter uma base tão ampla quanto, até maior. E quis passar isso para a Dilma. Foi a mesma coisa. Hoje ela não tem essa base, mas ela teve o primeiro mandato inteiro, essa base. Teve. essa lógica de supermaiorias é complicada. Aí você tem que agradar todo mundo. Eu agrado todo mundo, você não agrada ninguém. E aí você deixa de enfrentar. Você tem um governo que tem um agronegócio... É complicado. Não dá muito certo. Você pode até incentivar o setor agrícola a fazer reforma agrária. É possível fazer? Lógico que é possível. O mundo, qualquer país civilizado do mundo fez isso. Forma agrária é a bandeira do capitalismo. O capitalismo, porque você queria proprietário. Claro. Não tem nada a ver com o comunismo, mas aqui virou coisa de comunista. Verdade. Quer dizer, então eu acho que o Lula perdeu essa oportunidade. E hoje a gente está numa situação pior, porque hoje há uma prova que o sistema é efetivamente presidencialista. Quando o presidente abdica do seu poder, abdica da sua condição... E nós temos uma presidente fragilizada. E que abdicou, de certa maneira, da condição do governo, ou de partes da condição desse governo. Terceirizou o governo. Terceirizou. E ao fazer isso, você me mostra o quê? É uma disputa fratricida mesmo. É a Câmara querendo pegar um pedaço. O Senado, o Supremo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Todo mundo querendo dar o palpite. Um naco. É pegar o naco do poder, porque o núcleo do poder tem enfraquecido. Está esfarelado. É verdade. E o pior, professor Gilberto, não sei... Nós estamos aí caminhando. Uma presidente que tem seis meses, um governo que mal começou, parece que está no fim. É triste isso. E um vácuo de liderança. Um vácuo. Quem são as lideranças brasileiras para 2028? Não tem. Novo Lula e o Serra. Ou o PMDB vai lançar um candidato. Não vai. O PMDB desde o Ulisses. Desde o Ulisses do Cuerça, nunca mais lançou um candidato. A última foi o Ulisses. Foi o Cuerça. Foi o Cuerça. Porque o PMDB, ele é governo estando onde estiver. Ele tinha um visto no Serra e foi governo com o Lula. E o PMDB são vários, na verdade, porque tem questões regionais também. É um grande partido regional. Tem várias. Os caciques. O Requião não tem nada a ver com o Eduardo Cunha. Ele está no nosso partido. É verdade. Professor Gilberto, o senhor escreveu um artigo muito interessante. Eu dei uma lida sobre a história da Petrobras. A mobilização do povo Getúlio Vargas e a Petrobras. O interessante é que Getúlio, essas grandes conquistas, essas grandes mudanças, essa incorporação das massas no setor, a industrialização, tudo isso se deu num governo ditatorial do Getúlio. Quer dizer, foi preciso o Getúlio com plenos poderes para implementar a coisa que a gente ainda hoje comemora. Mas ele era um ditador, não é? Uma parte. Uma parte, uma grande parte. Mas a Petrobras, o que fizeram com a Petrobras? Como é que a Petrobras sai disso? Qual a leitura que o senhor faz dessa questão da Petrobras? Olha, o Getúlio é o grande nome da nossa história, grande estadista, que teve seus períodos autoritários, períodos democráticos, mas que teve a legitimidade, seja pela Revolução de 30, seja depois pela eleição em 50, de poder representar uma mudança, uma tentativa de mudança estrutural do país. Quer dizer, o país se industrializar, o país se urbanizar, o país incorporar os trabalhadores, garantir os direitos dos trabalhadores. e criar a infraestrutura necessária para o país se desenvolver. E a Petrobras é um desses frutos do Getúlio, do período democrático, inclusive, do segundo governo. Fruto da campanha do petróleo é nosso. A campanha do petróleo foi talvez a única mobilização popular da história do Brasil em torno de um conceito, uma ideia econômica. E nacional. nacional, que era a ideia do monopólio do petróleo. E a Petrobras, ela é criada pelo Getúlio, ela se consolida com o Juscelino, e ela vai sendo estruturada e vai se desenvolvendo junto com o Brasil, que daí ela se torna um elemento essencial do desenvolvimento brasileiro. A Petrobras não tem como não reconhecer a importância para ela, seja econômica, de desenvolvimento tecnológico, de simbólico, para a economia e para a história do Brasil. Poucas empresas no mundo têm esse papel. O que aconteceu com a Petrobras? Aconteceram várias coisas. A Petrobras, ela foi enfraquecida nos anos 90, pelo Collor e pelo Fernando Henrique. Fernando Henrique quis privatizar a Petrobras, não privatizou por um acordo que fez no Congresso para aprovar a lei do petróleo, que é uma lei, aliás, que é inconstitucional, que tem uma série de problemas. Embora o Supremo não tenha visto nenhum problema, mas tem problemas, eu não quis ver os problemas dessa lei. A União, o governo federal, ele detinha 82% do capital da Petrobras até o Fernando Henrique. Depois passou, o Fernando Henrique vendeu 30%, o que era o suficiente para chegar aos 51%, na Bolsa de Nova Iorque, criando alguns problemas para a Petrobras que estão aparecendo agora. Havia motivo para vender essas acentas na Bolsa de Nova Iorque? Não. A Petrobras não ganhou nada na Bolsa de Nova Iorque. Tem tempo para dizer que era uma empresa internacionalizada e tinha presença na Bolsa de Nova Iorque. Hoje pode dar algum problema, já vou mencionar, mas de benefício praticamente nenhum. A Petrobras tem ação em Bolsa por determinação desde o governo militar, o governo militar que diz que é o mercado de capitais no Brasil. Então, como as empresas brasileiras privadas não queriam ter ações em Bolsa, aliás, a maior parte deles não tem até hoje. Grandes empresas não têm capital em Bolsa até hoje, ações em Bolsa até hoje. As estatais deveriam abrir as suas ações em Bolsa, vender ações em Bolsa para estimular o mercado de capitais. A Bolsa de Valores do Brasil até hoje, que está em São Paulo, vive da Petrobras. Sem a Petrobras não tem mercado de capitais no Brasil. E aí gera algumas distorções. A Petrobras, por ela ter ganhado essa dimensão tão grande, ela foi enfraquecida no governo Ferenic, o governo volta a querer fortalecer a Petrobras como um instrumento de desenvolvimento. Se eles realmente fizeram. E com a descoberta do pré-sal, começa então a ter uma série de projetos de expansão da Petrobras, expansão da capital de refino, polo petroquímico, não sei mais o quê. Porque uns mais planejados, outros menos, outros que ninguém sabia, não sabe como apareceram lá. A Petrobras virou um grande núcleo de soluções. Ah, então vamos pegar da Petrobras, a Petrobras faz, que a Petrobras resolve. A Petrobras resolve, a Petrobras faz. E o que aconteceu foi que a Petrobras foi vítima, na verdade a Petrobras é vítima, porque é quem foi prejudicada efetivamente, de alguns diretores ou gerentes e é prova como o funcionário da Petrobras é profissional. Foram poucos, não foram muitos. Os envolvidos no esquema são poucos. Não é algo disseminado pela empresa. O Marusco, o Paulo Costa. O Paulo Costa. Tem mais uns dois ou três. Tem uns cinco, seis. Lógico, gera um prejuízo grande porque a quantidade de recursos que circula pela Petrobras é grande. Como é que isso funcionava de uma forma tão orgânica em uma empresa durante tanto tempo e ninguém percebeu isto? Quer dizer, o que a Lava Jato está revelando é que era uma quadrilha organizada. Uma quadrilha organizada que conseguia passar pelos mecanismos internos. De controle. De controle. Porque eles sabiam como funcionava também. Eles conseguem adaptar porque eles sabiam como funcionava. E aí o que acontece? Então se fez um acordo com essas empeiteiça. Aliás, vem desde os anos 90, mas se acentuou quando a Petrobras ganha mais poder, óbvio. Ela ganha mais dinheiro. E aconteceu todo esse escândalo. E aí tem o problema. Aconteceram duas coisas. Aí vem os oportunistas. Acho que o combate à corrupção é nossa legítima, é necessário. Quem comprou, quem corrompeu, quem foi corrompido tem que pagar pelos seus crimes. Agora a gente tem que separar duas coisas. Uma é o oportunismo em relação a isso. E como isso acontece, quando a gente vem com esse discurso, ah, mas os minoritários, quando a Bolsa começa a especular com a ação da Petrobras, nos mercados financeiros, as ações caem, ah, os minoritários foram prejudicados. E aí começam aquelas ações nos Estados Unidos, que é isso que gerou a colocação de ações no mercado de Nova Iorque, ações nos Estados Unidos. Nada mais do que a Petrobras conseguiu só isso, de benefício em traço. E ela vai ter que pagar muito dinheiro. Talvez não, porque se conseguir provar que, na verdade, e que o prejuízo está sendo combatido, talvez isso nos Estados Unidos também se resolva. Mas a questão toda é a seguinte, o minoritário de uma empresa estatal, ele sabe que ele não vai controlar a empresa, até por lei, porque a empresa, por lei, é do governo. Ele serve como uma espécie de ombudo, uma espécie de grilo. Ele fala, olha, você não pode fazer isso, olha, isso aqui, porque ele tem que prever. Mas, na verdade, ele está investindo num título do governo. Não é como se fala, a gente vê na televisão, nos jornais, ah, nos minoritários foram prejudicados, foram roubados, eles têm direito a dividir, mas não tem. A Petrobras, o Eletrobras, qualquer uma, ela existe para cumprir uma missão pública, uma política pública. Ela deve dar lucro? É bom que ela dê. Mas ela não é obrigada a ter lucro. No caso, ela teve um problema por causa da questão do desvio. E também o preço do petróleo caiu. Tem uma série de conjuntura bem complicada para a Petrobras administrar. Ou seja, então, mas você tem algum oportunismo de se querer tirar algum, extrair alguma renda da crise da Petrobras. Isso para a parte do mercado financeiro. Isso é um problema. E aí tem a outra questão, que é a questão da lava jato em si. A gente tem que separar as coisas. Você acha que quem fez, quem cometeu a corrupção, os presidentes do emprego, o presidente do conselho, o diretor que fez nas empreiteiras, tem que ser punido. E o juiz Moro está coberto de razão. Nesse aspecto. O que tem que evitar? O que é? É que tem que separar a empresa do controlador ou da direção. Você não pode permitir que para cobrir um rombo, seja de 6 bilhões, que parece que foi o levantar, você quebre o país e gera um prejuízo de muito maior, com quebra de cadeia produtiva, milhares de desempregados, dívidas com o presidente do BNDES. Mas o acordo de leniência não chega a impunidade? Não, mas o acordo de... Primeiro que o acordo de leniência não é impunidade, é uma possibilidade legal. É uma figura jurídica. Só que o acordo de leniência não é uma solução. Porque qual é o acordo de leniência como está na lei hoje? Só pode de um. Então a primeira que se inscrever já foi, acho que não sei qual delas foi, já tem. Então as outras estão fora. E no acordo de leniência tem que assumir a culpa, nem sempre elas querem assumir a culpa. Tem gente que assume, tem gente que não quer assumir. Mas independente disso, só um pode fazer isso, esse é o problema do acordo de leniência. Tem que fazer um outro tipo de acordo que tem que ser construído, tem que se pensar, mas que possa punir o controlador, punir o diretor e ao mesmo tempo preservar a empresa no sentido troca de controlador, vende o controlador, não sei, e preservar a empresa no sentido de ela poder continuar atuando, Você acha que a Petrobras daqui para 2018, que é a data da eleição presidencial, ela dá a volta por cima? Dá, com o ser bem antes até. A Petrobras, na verdade, foram alguns baques simultâneos. A Petrobras teve a questão da lava jato, mas ela também teve o problema da queda do preço do petróleo, que é política. O preço do petróleo é um preço político. A Arábia Saudita aumentou a produção para quebrar tanto a produção do xisto nos Estados Unidos, que é um concorrente, e os americanos não estão reclamando muito porque estão ajudando a diminuir a força da Rússia, da Venezuela, do Irã, de países com que eles têm problemas. Agora tem umas coisas que o povo brasileiro não entende. Por exemplo, a Petrobras vende uma gasolina dela na Argentina mais barata do que vende no Brasil. Quer dizer, e isso reflete no bolso do povo, porque só a gasolina tem um impacto na inflação. Mas a questão da gasolina está falando o seguinte, o preço de combustível é um preço que se chama preço administrado, é um preço controlado pelo governo. E até porque é um monopólio do Estado, o petróleo, portanto, sai da refinaria um preço xisto, e que juntando com o etanol vai dar o preço mínimo da gasolina na boca. E esse preço, ele é controlado justamente por questões de inflação, tudo isso. Então, a época que ele está mais liberado, da época que ele está mais controlado. O grande problema hoje do Brasil é de capacidade de refino. O Brasil hoje não consegue... A questão das refinarias, inclusive a daqui que foi cancelada. Que não consegue refinar o suficiente para poder... Tudo que ele produz não consegue refinar. O que acontece? Então, você tem que mandar para fora e depois importar e refinar. Você importa mais caro. Às vezes é mais subsidia e dá prejuízo. Então, a questão das refinarias é importante. Tem a questão da Abreu e Lima, tinha daqui. A questão da Abreu e Lima é um problema de projeto, problema de corrupção também, porque uma refinaria que demora quase 20 anos para ficar pronta não tem sentido nenhum, não é algo também tão... Só acredito que essa crise toda de corrupção, que envolve grandes empresas, que evidentemente vão querer continuar fazendo negócio, etc. Isso vai, de alguma forma, gerar uma nova postura da administração pública, seja de que partido comandado no Brasil para 2018, ou o PT continuando, ou o PSDB... Eu acho assim, corrupção faz parte do sistema, infelizmente. O capitalismo é corrupto, não tem jeito. Não tem dinheiro, tem facilidade. Tem facilidade. É evitar mais que... Por exemplo, na casa da Petrobras estão se ampliando as regras de controle, de forma de tentar evitar abusos. Eu acho que as pessoas estão mais também vigilantes em relação a isso. E, aliás, um dado interessante, você não fala do mercado, a CVM não percebeu nenhum problema na Petrobras. Quem percebeu o problema na Petrobras foi o Tribunal de Contas. São os controles de Estado, são os controles públicos que perceberam os problemas que estavam acontecendo. Isso é bom, né? Não foi o controle de mercado. Não foi o controle de mercado. Foi o controle público que percebeu que tinha algum problema em Passadinha, que o problema na refinaria. Foi inclusive o relatório que foi enviado para o governo. Exatamente. Foi aí que perceberam que estava com uma coisa acontecendo estranha ali. E aí começaram a ver, rever os controles e ver o que estava acontecendo. Foi aí que estourou toda a... Juntou com a Lava Jato. Foi aí que estourou toda a questão. Então, acho que vão se aprimorando esses controles. Isso é um dado positivo. E tem que se entender que é importante para o país que a Petrobras seja forte, que a Petrobras tenha capacidade de investimento, tenha controle estatal, porque o petróleo é estratégico. Agora a gente vê no Congresso uma série de projetos tentando tirar da Petrobras a participação do pré-sal. Isso, na verdade, é tentando aproveitar uma crise. Fagilidade. a Petrobras em benefício das petroleiras estrangeiras, o que é um absurdo. A gente percebe, então tem que evitar isso, tem que manter a Petrobras, tem que manter o controle nacional sobre esses recursos. E, ao mesmo tempo, também entender que, por exemplo, essas empresas, elas não podem agir da maneira como elas iam agindo. Elas têm limite, tem que ter limite, tem que ter mais fiscalização, mais controle. E, de novo, volta à questão, elas têm a importância que têm no sistema econômico e eleitoral, justamente por causa do financiamento privado. Privado. O financiamento não resolve tudo, mas ele ajuda a tentar controlar melhor essa situação. O financiamento não vai acabar com a corrupção, não vai acabar com o problema dessa relação, esse promíscuo ao público-privado. Mas ele ajuda, porque ele, em pé, ele deixa, ele tapa um ralo por onde essa relação se torna a mais nefasta possível para os interesses gerais do Brasil. Professor Gilberto, eu queria agradecer a presença do senhor. Muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, o tempo passou, passou muito rápido, mas eu tenho certeza que este programa lançou pontos extremamente importantes para a reflexão do nosso grande público. Eu queria agradecer ao senhor, agradecer à Unifor, que propiciou esse contato e a possibilidade de a gente ter hoje aqui no Questão de Ordem o professor Gilberto Bercovitt. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi muito bom ter você hoje aqui no programa. Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana. Ministério da Cultura e BNDES apresentam O Melhor do Cinema Brasileiro e Ibero-Americano 25º Cine Ceará de 18 a 24 de junho no Cine São Luís na Praça do Ferreira em Fortaleza. Venha conhecer os melhores filmes brasileiros e ibero-americanos. Entrada gratuita entre os dias 19 e 23 de junho. Participe. Promoção Universidade Federal do Ceará. O Teatro de Expressões existe há 23 anos e atua na socialização de crianças, jovens, adultos e também os idosos. O grupo também, além de desenvolver talentos, tem o papel de promover o desenvolvimento humano.